MÚSICA Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai o bundão não para Ai o bundão não para Sentado no pai safado Sentado no pai Ai o bundão não para Sentado no pai safado Sentado no pai Ai o bundão não para Sentado no pai safado Sentado no pai safado O assentado é quicando de frente Faz um barulhinho que é polado Vá vá puvá vá puvá Joga essa muda pro alto Vá vá puvá vá puvá Joga essa muda pro alto 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 É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec mec no escuro e depois Depois eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec mec no escuro e depois Eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec mec no escuro e depois Joga essa muda pro alto Ai o bundão não para Ai o bundão não para Sentado no pai safado Ai o bundão não para Ai o bundão não para Senta, senta, não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.